Oi gente, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui, canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Tô aqui na sala VIP Pier Express, em Brasília, tá? Já já vou mostrar pra vocês como que chega aqui. Tá vendo o portão 42? Portão 43? Então você vai subir as escadas aqui, você vai andar de frente à sala VIP e também ao Madeiro. Tá vendo aqui, ó, Madeiro. E você vai ver a sala VIP. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, eu já gravei essa sala VIP, mas só pra vocês verem a sala, tá? Como que funciona. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas as milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama o Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. É uma sala, sempre que eu vim aqui, eu vim acho três vezes, as três vezes tava vazia, né? Então, eu vou mostrar pra vocês o espaço da sala VIP, tá? É uma sala legal, é aconchegante, é uma sala grande, vocês podem ver o tamanho da sala. Tem um espaço pra criança, né? Bem legal também, ó. Mas é uma sala que eu vim aqui três vezes já, as três vezes tava vazia, tá? Então, eu não sei como que eles conseguem comportar essa sala aqui, tá? Mas, ó, o caminho é você vindo para o portão 42 e 43. Tá, ó, esse glu, tá vendo ali, ó? Você vem pra essa esteira e sobe aqui, ó. O portão 99, ó, 41. E você pode ver que o aeroporto, ó, tá vazio, ó. Sempre que eu vim aqui, eu encontro assim, tá? Ó. E aí tem esse espaço pra criança, que vocês estão vendo nesse iglu. Ó. Bem grande o espaço, né? E tem essa área de conforto com sofás. Aqui dá pra ter um cochilinho gostoso, ó. Dá pra dormir gostoso aqui na sala VIP, ó. Bem tranquila, muita gente não sabe dessa sala VIP. O pessoal vai sempre na sala VIP número 1, né? Que é a maior, que tem a VIP Club, né? Essa pira aqui é bem legal. Aqui é a recepção, ó. Ó. Sofás. Que delícia, né? E aqui, ó, você tá de frente. O nome dessa lá VIP, tá vendo aqui, ó? Aeroportos VIP Club. Ó o saguão. Vazio também, ó. Eu acho engraçado assim, é como que suporta esses quiosques de cafés e tal, com pouco movimento, igual tem aqui. Pelo menos nesse, sempre que eu vim aqui, eu encontrei assim vazio, né? E aqui, galerinha, ó, tem a parte da alimentação. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eles estão trocando pro almoço. Aqui é a recepção, aqui é o banheiro. O banheiro é simples, ó. Banheirinho simples, dois banheiros, um masculino e feminino. O portal de informações do voo. Aí tem bebidas e tal, ó. Sucos. Eles vão entrar pro almoço agora. Aqui tinha salsicha e tal. Vai entrar agora o almoço. Os lanches, ó. É uma sala que você vem aqui, você acaba... Querendo ficar aqui porque ela é muito confortável. É uma sala que você tem aqui, como trabalhar ela, sem muito estresse, né? Aqui é o bar Heineken, aquele living Heineken, que tem todos os aeroportos agora. Mas aqui não aceita o lounge key, nem o Priory, nem o Dragon, tá? Então esse restaurante não aceita os benefícios. Com essa sala aqui, ela aceita o Priory Pass, o Lounge Key, o Dragon Pass, tá? Eu vou tirar um cafezinho pra vocês verem, eu tomo um cafezinho pra vocês verem aqui, ó. Essa aqui é aquela máquina normal que sai o café com... né? Vou pegar esse cafezinho aqui, ó. Pra vocês verem. Coloca a maquininha aqui. Você escolhe a cápsula. Aí tem o café descafeinado, né? Tem as pessoas que gostam de café descafeinado. Eu gosto do Supremo, ó. Na verdade eu não gosto desse café, eu gosto do café Lore, né? Mas não tem... Ah, tá. Pra trás. Pra trás, pode ir. Pode ir lá pra cá, né? Ah, tá. Agora foi. Ah, beleza. A máquina... Segura o meu cafezinho lá, o colega tá me ajudando aqui, ó. Então, apertar, ó. Parcerão aqui, ó. Ó, show. Ó. Cafézinho. Aí o Pires, tá? E aí eu vou sentar ali e vou falar pra vocês qual que é o... O... O benefício, tá? Que você pode usar. Tirar o café, ó. Sentar na mesinha. Vamos lá, ó. Minha mesa... Eu só trouxe a mochila, né? Eu vim de gol. Paguei... Cinco mil milhas. Cinco mil milhas pra ir e voltar. Então, eu achei muito barato, né? Pela Gol. Cinco mil milhas. Uma promoção fantástica da Gol pra... Mas assim, o avião veio vazio também, tá? O avião da Gol veio vazio. Então, eles devem estar fazendo promoções direto. Então, a gente fica atento ao site da Gol, nosso grupo de viagens, que eu sempre tô falando pra vocês dessas promoções aí, igual fizemos da Azul com 1700, da Latam, né? Gente, aqui na sala da... dessa sala VIP, a sala VIP Club, Express Pier, tem a Pier Norte e Pier Sul, tá? Ela é desse jeito aqui, assim que vocês estão vendo. Esse glue. Esse glue que vocês estão vendo. Tá, ó. E aí, você tem a visão ampla pra aeronave e tal, ó. Ó, que legal, né? E o bom aqui, pra vocês, tá sempre vazia. Então, vocês vão ver sempre a sala vazia, tranquila, né? Show de bola. Aceita o Priority Pass, aceita o Lounge Key, aceita o Dragon Pass, tá? E você pode usar os benefícios do seu cartão de acordo com o que o seu cartão te dá. Se ele te dá ilimitado, você pode trazer pessoas ilimitadas à sala VIP, né? Como uma sala que você viu aqui é uma sala ampla, né? Tem lá no sofá, tem aqui. Super tranquila, pode ver, ó. Não tem barulho, é sossegado. E do lado da sala VIP tem o quê? O Siesta Box. Então, eu tô na Pier Sul, que eu dei a volta, né, galera? Eu fiz um L, tá? Eu fiz um L. Lá tem a do BRB também e tal, tá? Já, já, eu vou gravar o quê? O Siesta Box. Aí, no Siesta Box, ela aceita o Priority Pass, Lounge Key só. Siesta Box é pra dormir. Mas, falando dessa sala VIP aqui, é uma sala simples. Mas, eu vim aqui quando eu fui pra Miami, eu passei aqui antes, né? Eu tomei um cafezinho aqui, tava super tranquilo. E agora, de novo, tem uma, duas, três, quatro, quatro pessoas, né? Quatro clientes normais e, ó, dois comissários e quatro clientes. Comigo, cinco. Então, cinco clientes comuns e dois comissários, tá? Gente, ó, esse benefício, eu vim, por exemplo, de Gol, na cabine Espaço Mais, na primeira fileira, igual o Danilo tá mostrando pra você minha passagem. Então, eu vim na primeira fileira lá, que é o Espaço Maior. Por quê? Porque eu sou cliente diamante da Gol. Então, o cliente diamante tem direito àquelas passagens compradas com o Espaço Mais. Eu não preciso pagar pelo assento. Então, eu paguei muito barato com milhas. Então, você imagina, você pagar 14 reais no milheiro, logicamente que você não comprou as milhas, né? No caso, eu não comprei. Eu ganhei do cartão de crédito. Mas, imagina assim, 14 reais o milheiro, que é o custo, geralmente, que você paga com o bônus que eles mandam pra você. 28 reais, 2.500 milhas, 28, vamos falar 30 reais, 35, no máximo. Você imagina, você vir pra Brasília com milhas como se fosse o valor de 35 reais, mas a taxa de embarque, vamos falar 90 reais tudo, ida e volta. É, ida é 90 reais e volta a 90 reais, né? Com a taxa de embarque, mais as milhas, 90 pra ir e 90 pra voltar, tá? É, 180 reais, ida e volta pro Brasília e você deu duas horinhas de voo, né? De Congonhas pra cá. E eu poder, e eu ter a possibilidade ainda de almoçar de graça, tomar café de graça, jantar de graça, né? Nessa sala não tem chuveiro, só tem banheiro normal, né? Pias e tal. Mas, eu cheguei aqui, era 11 horas da manhã. Então, eu tô tomando café, né? Daqui a pouquinho, eles tão trocando pro almoço. Então, eu vou mostrar pra vocês novamente, antes que eles tiverem, vai entrar aqui o almoço. E caso você queira bebida alcoólica, eles te dão um voucher pra você tomar bebida alcoólica aqui também, tá? Eles tão trocando aqui, é um gelózinho, olha que delícia, né? Vai começar já. Então, eu tenho bebida alcoólica, e tem sucos, e caso eu queira cervejas, ó, eles me dão um voucher pra tomar whisky, vinhos e tal, caso eu queira, tá? Como eu não vou tomar, eu não quis o voucher, tá bom? Eu tô pensando em almoçar na sala VIP número 1, a maior deles. Então, eu acho que eu vou embora daqui agora, vou despedir da sala, vou lá pro Siesta Box, e daqui eu vou lá pra outra sala almoçar, tá bom? Senão eu vou ficar muito preso aqui, na outra eu não vou ter o que fazer nada, então eu vou ficar com vergonha. Então, eu vou pra outra sala agora, espero que vocês tenham gostado, tá? Essa é a sala VIP, é VIP Club Pirsu, gravado aqui pra vocês pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, caso vocês queiram conhecer mais sobre o mundo das salas VIPs, conhecer muito sobre os cartões de crédito, sobre milhas, viagens, nosso canal é o maior canal de cartões e bancos do país, chegando agora no mês de junho, há 8 anos com vocês, pela plataforma do YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda, mais um que eu faço pelo canal Alta Renda Cartões. no nosso YouTube, no nosso site www.altarendablog.com.br, pelo Instagram Cartões de Crédito Alta Renda e pelo TikTok Alta Renda Cartões. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto